Eu hoje, eu quero começar falando que eu estava passeando pelo shopping, encontrei um amigo meu de longa data, assim, que eu não via há muito tempo. Um amigo de muito tempo atrás. Alguns anos, né, tinham se passado. Falei, fulano, tudo bom? Aí dá aquele abraço gostoso, a gente vê, né? Aí ele sentou comigo, conversou algumas coisas, e eu pensei, como é que estava aquela circunstância na sua vida naquela época? E ele foi contando. E aí eu cheguei em casa, falei com o Dona Cintia, Dona Cintia, você não sabe quem eu encontrei, o fulano. É mesmo? Como é que ele está? Aí eu respondi assim, rapaz, o fulano não mudou nada. E aí você fica pensando que essa frase, fulano não mudou nada, ela é, ao mesmo tempo, interessante, mas também um pouco assim, não mudou nada. Nesse tempo todo. É claro que ele engordou, ficou cabelo branco, fica careca, põe um bigode, às vezes troca até de mulher, né? A pessoa, você fala, quem é essa? Não, essa aí é nova. Você pergunta assim, a pessoa até faz uma mudança de algum jeito, assim que você olha, você observa, ele mudou fisicamente. Mas eu estava falando que ele não mudou nada das personalidades dele. Porque é uma pessoa que tinha um futuro brilhante. Uma pessoa que tinha um futuro assim, que você diz assim, rapaz, esse cara vai arrasar, esse cara vai explodir. Meu irmão, tem alguém que vai dar certo no nosso meio? Essa pessoa. Mas aí, de repente, ele tem um problema na vida dele, que ele vive se auto-sabotando. Quando você menos espera, está lá ele deixando o emprego, deixando a relação, e fazendo tudo ir por água abaixo, tudo voltando a estar casera. E aí eu falo, fulano, está do mesmo jeito. E quando eu falei isso, a Cintia já entendeu. Ah, entendi. É o mesmo jeito. Vai fazer as coisas, quando vê, volta para a estaca zero. Tem um versículo na Bíblia muito interessante, que diz assim, olha só. Segundo Pedro 2, 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro é forte, né? Pedro não tem negócio de amenizar, não. Pedro é mesmo na lata, assim. Pescador, né? Aí o Pedro é o seguinte. Ele está falando o seguinte. Tem um pessoal que, mesmo depois de convertido, mesmo tendo um dado no evangelho, o cara volta e ir para a lama de novo. Que coisa. Você pega aquele porquinho, perfuma, dá uma lavada, põe um lacinho assim, rosa. Aí põe assim, num local na sua casa, bem limpinho, uma colcha para ele deitar, uns brinquedinhos para ele brincar. Faz carinho, como se fosse um cachorrinho. Mas na primeira vez que você deixar a porta aberta, ele sai correndo, vê a lama, se lambuza todinho de novo. Aí você diz, rapaz, o fulano é para dar certo. Tem tudo para dar certo. E às vezes você até ajuda o fulano. Não foi? Você já viu pessoas assim na sua vida, que você deu dinheiro para ele? Você emprestou porque ele estava precisando. Aí você pegou assim com a sua esposa, você disse, vamos ajudar fulano, vamos chamar ele aqui para casa, vamos acompanhar ele, vamos fazer um pequeno grupo com ele, vamos lá, ele precisa da nossa ajuda. Você ajudou, você aconselhou, você andou com um rapaz. E um dia ele ainda disse que o culpado está assim a você. Não é assim que acontece? Você que é professor, se esforçou por aquela turma, virou noite, fez hora extra, se esforçou para aqueles alunos darem certo, ele tira a nota baixa de quem é a culpa? Do professor. Vejam só que são pessoas que sempre estão tendo dificuldades e parece que elas não mudam nada. Mas como é que está fulano? Fulano não mudou nada. Vejam só que os apóstolos tinham esse tipo de dificuldade também. Em 1 Coríntios 3, 1 a 2, Paulo fala assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Falei como uma carnais. Pessoas que já deveriam ter um comportamento mudado, mas ainda estão apresentando comportamento de pessoas que não conheceram a Jesus Cristo. Inveja, divisões, dissensões. Irmão, a essa altura do campeonato já deveriam ter pecados que você não deveria estar mais fazendo, mas de vez em quando você abre a porta, a porquinha sai correndo, vê a lama e se lambuza de novo. Olha só o que fala em hebreus aqui. Em hebreus é a mesma circunstância. De fato, embora a essa altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E aqui ele está dizendo, vocês, a essa altura do campeonato, vocês já deviam saber o que era certo, o que era errado. Vocês já deveriam entender o que era a graça de Deus. Vocês já deveriam entender como é que se caminha no evangelho, mas parece que nessa altura do campeonato vocês ainda não entenderam o negócio. A essa altura do campeonato, o Brasil já deveria ser um país legal. Mas o povo ainda não entendeu as coisas aqui. A essa altura do campeonato, a gente já precisava estar livre da corrupção, mas parece que a coisa está piorando. A essa altura do campeonato, teu cunhado já deveria ter deixado de entrar em crenca. Aquele cunhado que entra em crenca toda hora, está toda hora te pedindo mil reais. Não tem aquele pessoal? Toda hora está caindo no mesmo circunstância, na mesma dificuldade. Chega assim, a família se reúne, e aí fulano. Falando, de novo, rapaz. A essa altura do campeonato, ele já devia ter aprendido que não era para fazer essas coisas. E como aquele filho, que a essa altura já devia ter terminado a faculdade, mas está lá, oito anos na mesma faculdade, e ainda é a administração, que nem é tão difícil assim. A pessoa fica um ano, dois anos, três anos, e sempre na boimia, sempre na diversão, sempre contando com a mesadona do papai, não quer fazer um estágio, não quer fazer nada, e fica naquela circunstância. Você diz, a essa altura do campeonato, esse menino já deveria ter mudado, mas fulano não mudou nada. Deixa eu perguntar um negócio para você. se você estivesse andando no shopping, certo? Aí um amigo teu, de longa data, te encontrou. Aí seu amigo foi para casa falar com a esposa, certo? A esposa perguntou assim, como é que está fulano? Ele ia responder o quê? De ti? O que ele falaria de você? Fulano? Não mudou nada, ó. Ou então ele pode até... Vou derrubar as coisas. Ou então ele pode até dizer, que você mudou, que agora é um homem de Deus, fiel, maravilhoso, hein? Glória a Deus. Amém. Pode ser que ele diga isso. Mas é muito interessante que a Bíblia, ela nos traz um contexto totalmente diferente. Na Bíblia, você ficar anos sem ser alguma coisa, ou sem mudar, ou sem ter transformação, ou sem ter frutos, não é o esperado. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que ela mostra, não é assim que ela caminha. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Eu quero mostrar como nós, cristãos, temos que ser comprometidos com as transformações. Mas eu vou pegar um texto bem simples, um texto bem bacana, bem leve, porque eu quero trazer isso de uma forma bacana, sem aquele cheiro de enxofre na vida da gente. Mas eu quero trazer, assim, um texto que vai mostrar como é importante essa caminhada de transformação. Vejam só, Marcos 1,16. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, o Simão era o Pedro, certo? Lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pois eles eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Eles eram pescadores. Jesus veio na vida deles e disse, eu os farei pescadores de homens. Então Jesus foi um ponto de mutação na história do Pedro. E esse ponto de mutação é uma expressão que eu ganhei quando eu era mais novinho, porque o meu pai e eu, a gente tinha um ritual lá em casa, a gente alugava fita VHS. Quando existia a locadora, vocês se lembram da época que existia a locadora? Então tinha uma locadora de VHS, que tinha aquelas caixotes grandes assim. A gente ia lá na locadora, ele alugava um filme dele, de Kung Fu, e eu alugava um outro filme qualquer de ficção científica que eu gostava. A gente ia os dois para casa. Nessa época, minha mãe já morava no Rio. Então só tinha eu e meu pai em casa. E a gente passava no plaza, pegava um pão com presunto e queijo, uma Coca-Cola de dois litros. Eu me lembro disso, era o ritual da gente. A gente comia. Ele botava o filme dele primeiro, claro, ele era o pai, mas com dez minutos ele dormia e eu podia botar o meu. Tu sabe que tinha esse... Eu sabia que ele ia dormir, então eu deixava ele botar o filme dele primeiro. Ele alugava o mesmo filme dez vezes, porque ele não lembrava que tinha assistido. Sempre aquele filme do grande dragão, que o cara fazia assim, a mão ficava luminosa. Eu estava sempre lá em casa desse filme que ele não lembrava que tinha assistido. Um dia eu vi lá, Ponto de Mutação, e eu pensei que era um filme de mutante, que era um negocinho de monstro e não sei de quê. Aí eu fui botar, e tinha uma discussão filosófica do tamanho do mundo de um pessoal numa prisão medieval lá acontecendo. Eu falei, pai, que negócio de filme é esse? Ele falou, Ponto de Mutação é um ponto onde as pessoas serão transformadas na sua consciência. Daquele ponto em diante, elas mudarão a maneira como elas acreditavam. Eu não lembro o que o filme dizia, mas ele ficou na minha cabeça. Toda vez que eu vejo um ponto de mudança, eu chamo ponto de mutação. E Jesus foi esse ponto de mutação na vida do pescador Pedro para ele se tornar um pescador de almas. Ele diz, eu te farei. Eu entrarei na sua vida para te tornar em outra circunstância. Vamos supor que você fosse amigo do Pedrão agora, certo? Estava lá, naquele dia ele não pegou peixe nenhum, aí de repente aconteceu um milagre extraordinário, Jesus multiplicou os peixes e falou isso com Pedro, certo? Aí você diz, Pedro, que legal, você vai agora seguir Jesus? Vou, pois eu também estou indo para outra cidade com a minha mulher porque eu te consegui uma oportunidade de emprego para lá. Ele foi para outra cidade. Daí se passou um, dois, três anos, ele não viu mais o seu amigo Pedro. De repente, ele foi para a festa em Pentecoste, em Jerusalém. Foi lá, porque era tempo de celebrar a colheita, foi lá fazer os seus serviços religiosos e viu o amigo Pedrão pregando o Evangelho de uma forma com autoridade que ele nunca viu antes, falando em línguas e um negócio desesperador lá com a descida do Espírito Santo. E três mil pessoas se converteram. Ele falou, que negócio é esse? Esse é o Pedro? E o Pedro foi preso, porque fez o milagre de um paralítico. André, ele está fazendo um milagre? Aí de repente, ele foi preso e o pessoal perguntou, com que autoridade você está falando isso? Isso é com o Espírito Santo? É com Jesus? Ele começou a pregar lá para o pessoal dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, e o pessoal falou, mas esse cara não é pescador? Esse cara não é um cara sem instrução? Como é que ele fala com essa autoridade? Foi por causa desse Jesus na vida dele. Foi isso que aconteceu. Você lê online atos. Se você fosse um amigo do Pedro agora, voltou-se para a sua casa depois de Pentecoste, voltou para a sua casa. A sua mulher perguntou, e aí, como é que foi em Pentecoste? Rapaz, sabe quem eu encontrei? O Pedro. E como é que ele estava? Rapaz, você precisava ver o que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. Ele se tornou um pregador do Evangelho. Milhares de pessoas se convertendo. Ali havia milagres sendo acontecido pela mão dele. A autoridade na boca daquele homem. Rapaz, Jesus... Olha só. No entanto, você pode me perguntar, mas eu já estou no Evangelho há muito tempo, e às vezes, eu me encontro como esse fulano que não mudou nada. E Jesus haveria de ser um ponto de mutação na minha vida, e eu até liurei muitas coisas, mas eu acredito que nos últimos anos eu tenho sido a mesma coisa, ou então eu tenho percebido pessoas que são do mesmo jeito e não tem que mudar. Eu eliminei aqui, elaborei cinco pontos que podem fazer uma pessoa paralisar e deixar de crescer e ser transformada por Jesus Cristo. Pertencer a uma estrutura religiosa muito rigorosa, as pessoas ficam refém das regras e não conseguem abrir seu coração e ser tratado. Uma vez, uma amiga minha falou sobre um cara, um amigo dela, que se suicidou lendo a Bíblia. Uma neurose, um remorso, uma culpa desesperadora, e não havia nenhum tipo de consolação na igreja do cara, era sempre imposição, apontar de dedo, condenação. Ele olhava a Bíblia, olhava a vida dele, não tinha como desabafar com ninguém aquela circunstância, entrou no processo traumático e se matou lendo a Bíblia. E, meu irmão, se a igreja que você frequenta não é um ambiente terapêutico, você vai se encontrar cada vez pior e você vai ser o fulano que não mudou nada. Uma outra circunstância que acontece muitas vezes é um falso sentimento de santidade. E aí é como aquela pessoa que acha que é afinada e começa a criticar o pessoal do louvor. Já viram pessoas assim? Acha que canta bem e aí começa a dizer fulano está cantando mal hoje, fulano está tocando errado, fulano está fazendo aquilo. E ela se acha a pessoa mais afinada da face da terra, mas as pessoas têm medo de contar para ela para ela não sair do seu reino da fantasia. Porque as pessoas acham que são corretas, elas têm um tipo de seleção, tem coisas que Deus condena, tem outras, as que eu faço, que Deus não condena, entendeu? Aí, aquele cara é um pecador miserável, porque ele faz coisas que eu acho que Deus condena. Mas eu não, porque as coisas que eu faço, isso nem mais é pecado, tiraram da Bíblia esse negócio ultimamente. Não tem mais não. Então, ele é um pecador miserável, eu não sou. Eu já encontrei também uma pessoa nessa circunstância, que ela começava a falar mal da candeias. E dizia, na sua igreja, vocês pegam muito leve na candeias, na candeias tem isso lá que eu sei, eu já vi isso acontecendo lá na candeias, vocês não pregam o evangelho de verdade, porque a minha igreja, ela prega, aí começou a dizer que a igreja dela era coisa que fazia, que acontecia, cheia de regras, lá ninguém faz isso. Mas mal sabia essa pessoa que eu sabia do passado e do presente dela. E a vontade que eu tinha é agir como Satanás, o acusador, e começar a mostrar as mazelas dela para ela poder parar de descer desse salto que ela estava. Porque ela diz, e acontece, que é super santa, que a igreja dela é santa, mas ela está fazendo coisas muito piores do que ela está dizendo da minha igreja. Por quê? Porque ela acha, não sei como, uma esquizofrenia doida na cabeça, que ela é santa. E se você acha que você é certo, que você é correto, você não muda nunca. Se você acha que não tem coisa para mudar, você não muda, meu irmão. Você não é perfeito, você não é Jesus Cristo na terra, você é uma obra em construção. Por isso, meu irmão, não adianta achar que você é o super santo que está arrasando nas coisas. Você tem coisa para mudar. Uma outra coisa que impede a gente de sofrer esse ponto de mutação que é Jesus Cristo é uma busca por discursos confortáveis. Olha só o que diz segundo Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para se mestres. Vejam, o que está dizendo esse texto? O cara quer fazer coisas que, de repente, uma doutrina não concorda, certo? Aí ele vai para outros mestres que dizem que ele pode fazer aquilo. e aí ele fica juntando para si mestres que digam e concordem com tudo que ele acha que é bom. Um exemplo simples é você quer matar todos os bandidos de Fortaleza e você diz que se eu pudesse botar todos os bandidos no navio e afundar, eu faria isso. Mas aí, de repente, a Bíblia fala para você amar seus inimigos. A Bíblia fala para você oferecer a outra face. A Bíblia fala para perdoar quem te ofendeu. Aí você diz, mas não, mas peraí, deixa eu rasgar essas folhas da minha Bíblia porque essas folhas não combinam com aquilo que eu acredito, certo? Eu vou juntar para mim pessoas que digam o que eu concordo. Aí você pega aqueles caras assim, aqueles pregadores que quer matar todo mundo e você diz, isso aqui é que é o Evangelho. Entenderam? A sua Bíblia é de que tamanho? A minha Bíblia é do tamanho de todo mundo, mas quais são os livros da Bíblia que você lê? Eu leio o Salmo, eu leio o Evangelho, eu leio o Gálatas. Então a sua Bíblia é desse tamanzinho, são três livros. Qual o tamanho da sua Bíblia? Ah, eu leio do Evangelho, eu só leio quatro capítulos, então diminuiu mais ainda. Porque de repente o tamanho da sua Bíblia é só o que lhe convém. É só o que acha legal. Aquilo que você não acha legal, o que você faz? Ah, isso aqui não é interpretação não, deixa eu olhar o Caio Fábio se ele tira isso daqui. Aí o Caio Fábio tirou, você diz, aí, aí, tá certo, isso aqui que é Evangelho. Porque você procura as pessoas que você concorda. Se ele fala algo que você não concorda, o que você diz? Isso aí foi interpretação errada. E aí essas pessoas ajuntam para si mestres que falam segundo seus desejos. Uma outra coisa que pode estar impedindo você de sofrer esse ponto de mutação é uma terceirização da culpa. Eu contei essa história há um tempo atrás. Eu tinha um amigo que ele fazia serviço comigo, serviço de computação gráfica, de edição de vídeo, e eu estava lá fazendo serviço para o cara, custava um certo valor, você se dedicava, passava a semana fazendo. Aí no dia que ele ia me pagar, o que que acontecia? O carro dele bateu porque Satanás fez alguma coisa com a vida dele e ele não tinha dinheiro para me pagar por conta disso. E aí eu ficava sem receber porque o Satanás agiu na vida do irmão da outra igreja. Eu fico pensando, mas meu irmão, como é que Satanás tem tanta liberdade para agir na tua vida e eu consigo fazer o VT todinho sem Satanás me perturbar? Quer dizer que Satanás só age na hora de você pagar, na hora de eu fazer ele não age não, porque eu podia dizer, também não consegui fazer porque Satanás agiu na minha vida. Aí sabe o que eu fiz? Botei pagamento adiantado, Satanás nunca mais agiu na vida dele. Porque quando a gente põe pagamento adiantado o cara só faz se pagar antes, né? Aí quando o cara pagou antes parece que o demônio foi expulso. porque no fundo aquela pessoa o que ela faz? Quem me fez pecar foi o demônio. Quem me fez pecar foi aquela mulher que é tentadora. Quem me fez pecar foi as circunstâncias do Brasil que se você não fizer como o Brasil diz, você não consegue trabalhar nesse Brasil. Não é isso? Então quem é a culpa de eu estar fazendo coisa errada? Não é minha. É da Dilma. É de alguém. porque eu sou uma pessoa direita mas eu não tive opção a não ser cair na armadilha do Satanás. Você terceiriza a culpa. Outra coisa que acontece muito é o cara que é orgulhoso da sua personalidade. O cara diz assim rapaz, eu sou nervoso mesmo. Outro dia o cara chegou pra mim pegou assim trocou meu bilhete falou que não era esse valor tal eu cheguei quase derrubei o balcão falei com o outro cheguei o gerente e fiz aquele escassel lá rapaz, tu precisava ver o que eu fiz. você é orgulhoso de ser uma pessoa barraqueira. Como é que você vai mudar se isso te define? Você diz assim olha, quando eu conto as minhas histórias de barraqueiro todo mundo ri. Como é que tu vai mudar? Tu não muda não tu acha graça. Aí você chega aquele cara que todo dia tá com uma mulher diferente. Por quê? Porque ele se sente o gostosão ele se sente o garanhão ele fala olha aqui que eu peguei esse final de semana olha aqui mostra o WhatsApp pra você olha aqui isso aqui aí fica se achando legal fica achando bom esse cara não muda não porque ele tá achando legal as coisas dele achando legal o que ele tá fazendo então o cara é orgulhoso de ser aquele pai que massacra os filhos um pai que toda hora tá condenando todo mundo que tá batendo em todo mundo os meninos quase não conseguem nem falar dentro de casa de tanta opressão que ele sofre mas ele tá orgulhoso porque é assim que pai é é assim que pai faz e aí você não muda não sofre esse ponto de mutação porque você tá orgulhoso daquelas mazelas que você tem enfim o que eu tô querendo dizer que são pessoas que não tem o coração disposto a mudar seja porque transferem a culpa para os outros seja porque acham que não tem problema nenhum seja porque tem vergonha de contar o que sentem seja porque não querem tratar porque não querem mexer elas estão com o coração fechado diz assim Mateus 13 no versículo 15 pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos se assim não fosse poderiam ver com os ouvidos ouvir ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com o coração e converter-se e eu os curaria o que ele tá dizendo aqui? preste atenção nisso Jesus é o ponto de transformação não é isso que eu falei? ele diz eu posso converter e eu posso curar contanto que o ouvido esteja aberto que os olhos estejam vendo e que o coração esteja aberto pra receber essa palavra porque se você ouvir se você ver e se você abrir o coração eu o converterei e você será curado então por que que você não tá sendo transformado? por que que o fulano não mudou nada? porque tem fechado os ouvidos tem fechado o coração tem fechado os olhos há uma parábola muito conhecida na bíblia chamada parábola do semeador quem lembra dessa parábola? todo mundo, né? o semeador saiu a semear uma semente caiu à beira do caminho e veio as aves levou a semente embora veio os homens e pisaram não tinha terra profunda não chegou nem a nascer a outra semente caiu no meio dos pedregulhos mas era um local muito sem terra também e o sol bateu tão forte que essa até começou a crescer mas depois morreu porque aí ele vai associar com as perseguições são aquelas pessoas que começaram a crer mas as perseguições foram tão fortes tão evidentes que a pessoa deixou de crer a primeira era que a pessoa satanás até levou a palavra que ele nem chegou a ouvir direito aí a terceira terra era entre os espinhos a pessoa recebeu o evangelho com alegria começou a trabalhar começou a crescer viu que era ou coisa maravilhosa esse evangelho mas aí os cuidados da vida a correria o corre-corre fez a pessoa deixar pra lá e aquilo não frutificou e vem então a terra boa a terra que tem os olhos abertos tem os ouvidos abertos essa terra a semente caiu começou a frutificar veio a 30 por 1 50 por 1 e a 100 por 1 de produção isso de fato fala de pessoas pessoas que não ouviram o evangelho não se converteram não quiseram receber Jesus Cristo e fala de pessoas que são a terra boa que ouviram o reino de Deus e tiveram essa alegria de conhecer Jesus Cristo de fato isso fala disso também mas eu quando eu olho essa parábola do semeador eu penso no nosso coração já de convertido também porque tem áreas no nosso coração que estão frutificando e você diz olha só como Deus está agindo na vida daquela pessoa naquela área olha só como ele tem mudado naquela circunstância específica mas aí tem áreas na sua vida que os cuidados da vida o corre-corre as coisas sabe como que é o trabalho não me deixa fazer isso tem áreas na sua vida que você poderia estar frutificando muito mais mas o corre-corre da vida não está deixando e tem áreas que você até quis mudar mas as perseguições foram tão pesadas que você diz deixa quieto ali não vamos mexer nisso hoje não porque está tão difícil mexer nisso deixa para o futuro e há áreas na sua vida que nem chegou a nascer nada e você diz deixa isso aqui quieto que é uma parceria minha com o satanás que eu estou fazendo não deixa Deus mexer nesse negócio não que tem um pecado aqui de estimação que eu não quero mexer ainda tem um negócio aqui que eu não quero nem que ninguém saiba deixa lá intocado deixa lá escondido às vezes o nosso coração tem essas diversas sessões às vezes são épocas da sua vida e amigo pode ser que você seja muito bom e tenha dons espetaculares de Deus se manifestando na sua vida mas tem coisas limitantes te prendendo ao passado tem coisas âncoras que impedem você de fazer um novo ponto de crescimento enquanto você não for lá tirar os espinhos tirar as pedras espantar os passarinhos o restante das terras do seu coração não vão florescer e não vão frutificar a Bíblia fala muito de Deus como um grande agricultor de um grande jardim que ele poda você para que você dê mais frutos não é assim que se faz com uma árvore quando ela vai dar frutos você começa a podar e ela começa a florescer mais e dar mais frutos as pessoas olham essa poda como dizendo tá vendo Deus está indignado com o seu pecado ele está cortando para jogar o pecado fora não é isso porque a ira de Deus foi satisfeita ali na cruz quando Cristo se fez maldição por nós Deus derramou toda a sua ira em Jesus para que a gente pudesse ter vida e vida em abundante mas e aí o que acontece você ainda está nas mãos do jardineiro Deus e agora ele age como um pai um pai que vai cavar sua terra vai tirar um entulho vai botar adubo e ele espera que você alcance tudo que você pode ser que você frutifique e aí amigo você tem frutificado? porque o evangelho é comprometido com a frutificação com você dar frutos do Espírito Santo na sua vida para que você mude o seu coração mude a sua história eu como pai eu sempre estou ali pensando no meu filho pensando será que esse colégio é o melhor colégio para ele? será que esses amigos são os melhores amigos para ele? será que é a hora de permitir determinadas coisas ou é a hora de proibir essas coisas? será que eu devo aconselhar o pai para ir para um lado ou para ir para o outro? será que eu devo derramar um castigo agora? ou será que eu tenho que segurar? mas nada disso que eu estou fazendo com meu filho é com raiva dele é no sentido de fazê-lo crescer resolver várias coisas no seu coração então meu amigo quando Deus vem na sua vida ele está com interesse não de te condenar não de te julgar de colocar você para baixo mas ele vem te consertar trazer uma santificação na sua vida porque ele está querendo que você cresça que você se desenvolva aí olha só o que Hebreus fala olha só Hebreus 12 no versículo 6 pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus o trata como filhos pois qual filho não é disciplinado por seu pai? em João 15 8 diz assim meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto assim serão meus discípulos Deus se alegra e é glorificado quando vocês tem uma vida de frutificação e ele disciplina vocês ele poda vocês para que vocês possam crescer e dar muito fruto e amigos ainda que lá fora hajam pessoas que digam aceite seus pecados abrace seus pecados abrace sua personalidade você é bom é mazelado desse jeito que você é mesmo ainda que lá fora as pessoas digam pra que mudar? pra que insistir? pra que ir atrás? o cristão essa tribo cristã que a gente está ela não é comprometida com isso quando você entra nesse grupo de pessoas chamados cristãos discípulos de Jesus você está dizendo eu estou comprometido com a frutificação eu estou comprometido na transformação do pescador de peixe para pescadores de homem eu estou comprometido em mudar a minha existência eu não quero chegar nessa igreja só pra receber uma consolação só pra receber uma palavra de fé só pra dizer que Deus tem mais pra mim só pra dizer que Deus tem uma promessa mas eu também estou nessa igreja nessa comunidade de fé pra dizer eu preciso construir uma vida melhor eu preciso tratar algumas mazelas do meu coração eu preciso deixar aquele velho homem pra trás e me tornar tudo aquilo que Deus tinha pra mim Deus já fez na sua vida tudo o que ele tinha pra fazer? você acha que se você Deus te levasse hoje foi isso que ele quis fazer na sua vida? você é o máximo do que você poderia ser? a sua melhor diversão de você é a hoje hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo eu sou o topo de mim mesmo hoje tem muita coisa que Deus pode fazer na sua vida ainda e tem coisas que ele pode podar pra que você dê mais frutos mas pra isso você precisa abrir os corações abrir os olhos e abrir seus ouvidos existe uma música que nós vamos cantar agora até um momento bonito ela diz assim eu te farei como jardim fechado quem conhece essa música? regado e cuidado pelo meu espírito eu fluirei como um manancial do teu interior com águas vivas te restaurarei para o seu louvor é uma música que fala que nós somos um jardim cuidado por Deus esse Deus vai lá no jardim cuida rega poda e as árvores começam a florescer e começam a dar fruto amigos eu acredito que Deus pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida ainda que lá fora as pessoas digam não dá mais jeito aquele cara não muda mais tá calcificado na cabeça dele ele vai ser assim até morrer eu não acredito nisso eu acredito que Deus que o evangelho não me envergonhe do evangelho porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê meu irmão o evangelho é poder de Deus para você ir e não pecar mais perdoados estão os seus pecados vá e não peques mais o evangelho é isso eu acredito que você tem poder para mudar sua vida nós somos um grande jardim que esse agricultor Deus vai podando vai mexendo para que a gente possa alcançar muito mais vamos cantar essa música p.e. t.o.